Todo o amor Se quebrava e desfazia Ai, funesta, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ai, funesta, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia E condenaram-me a tanto Viver comigo o meu pranto Viver, viver sem ti Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer Desse encanto Que nesse dia perdi Tão duro da solidão É só mente o que nos dão O que nos dão a comer Que importa Que o coração Diga que sim Ou que não Se continua a viver Que importa Que o coração Diga que sim Ou que não Se continua a viver Todo amor Todo amor Que nos prendera Se quebrara E desfizera Em pavor Em pavor Se convertia Ninguém fala Ninguém fala Ai, primavera